Pedro, do PT. O dia foi marcado pelo corre-corre por muito debate entre os senadores, tanto dentro como fora do plenário. O esforço foi em busca de um entendimento para definir a composição da mesa diretora. O acordo para definir a disputa de cargos na mesa diretora demorou a sair. Por cerca de duas horas, os líderes partidários conversaram a portas fechadas em busca de entendimento. Quando a sessão começou, tudo parecia resolvido. Mas na hora de definir quem iria ocupar a segunda secretaria, surgiu uma dúvida se o cargo seria de indicação do PT ou do PTB. A decisão levou em conta a regra da proporcionalidade. E a vaga ficou com o PT, que indicou um senador do PR para o cargo. Pela fórmula distribuída entre os líderes da praxe do plenário, essa indicação seria do PT. Critério discutível, tá? Me escutando, o principal interessado, o senador João Vicente Claudino. Enquanto todos os senadores, pelo bem dessa grana, para a gente começar a legislatura com a tranquilidade que todos aqui estão propondo. O PTB indica o terceiro secretário, o senador João Vicente Claudino. A mesa diretora para os próximos dois anos ficou assim. O senador José Sarney, do PMDB, foi eleito presidente do Senado. A senadora Marta Suplicy, do PT, fica com a primeira vice-presidência. O senador Wilson Santiago, do PMDB, é o segundo vice-presidente. O primeiro secretário é o senador Cícero Lucena, do PSDB. A segunda secretaria fica com o João Ribeiro, do PR. E a terceira secretaria, com o João Vicente Claudino, do PTB. Ciro Nogueira, do PP, é o quarto secretário. Os suplentes só vão ser definidos nesta quarta-feira. Uma polêmica marcou a sessão. O senador Demóstenes Torres contestou o suposto acordo petista para o revezamento entre os senadores José Pimentel e Marta Suplicy, na primeira vice-presidência da casa. Já até estabeleceram um prazo, daqui a um ano. Aí nós vamos ter que nos reunir de novo para eleger mais um representante da mesa diretora. Então, é uma grave ofensa à Constituição Federal e, como tal, eu acredito que quem fez o acordo vai desistir disso. Porque, se não, sofrerão ações no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, externamente poderão ser processados pelo Ministério Público por ato de improbidade, por ofensa ao princípio da legalidade e da moralidade. Enquanto que também qualquer cidadão pode questionar esse ato através de uma ação popular. O PT tem um ano para pensar sobre como vai agir. E o próprio regimento é claro em dizer que qualquer discussão de nova eleição depende da vacância de um cargo. Nós estamos discutindo agora a eleição da primeira vice e não a substituição da primeira vice.